Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Na noite de ontem, após ter sido mais uma vez atacado verbalmente por Leila Pereira, presidente do Palmeiras, o acionista majoritário do Botafogo, John Textor, postou um vídeo importantíssimo com a atuação do VAR e do árbitro Braulio da Silva Machado na expulsão de Adrielson na partida do Campeonato Brasileiro, segundo turno em 2023, Botafogo 3, Palmeiras 4. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, eu trago inicialmente algumas falas do senador Carlos Portinho, que até aqui vem levando a CPI das apostas esportivas, e este caso envolvendo Botafogo, arbitragem, muito a sério. Depois, coloco o vídeo trazido por John Textor em uma rede social, mais de 4 minutos de vídeo. Faço também alguns comentários. O acionista majoritário do Botafogo ainda ironizou Jorge Cajuru, um dos senadores envolvidos na CPI das apostas esportivas. Pois é, galera, ontem a Leila Pereira atacou novamente, de forma verbal, o acionista majoritário do Botafogo, e só foi confrontada na CPI por Carlos Portinho. Estamos aqui com as aspas do Portinho. Eu disse ao Textor, numa audiência que tão ruim como a manipulação é a suspeita de manipulação. Em parte, você, Leila Pereira, tem razão, que quando se fazem denúncias, isso coloca sob suspeita o campeonato. Mas isso deve servir de iniciativa para que haja uma percepção dessas denúncias. Lamento muito esse entreveiro que houve entre os presidentes, mas acredito que isso se deve a uma pergunta que vou fazer. Quais são os canais de denúncia que tem a CBF? Vamos ser sinceros. Quem algum dia poderia imaginar que aquele garoto talentoso como Paquetá poderia estar envolvido num negócio de manipulação? Se alguém denunciasse, ia falar, você está maluco, denúncia infundada. Ninguém nem sabe quem denunciou, porque lá fora há esse canal de denúncias, disse Portinho. E ele continuou, galera. Você disse, o Portinho falando para a Leila, que procuraria o presidente da CBF para fazer essa denúncia, porque falta esse canal de denúncia. Não é possível que qualquer pessoa envolvida, seja do mundo do futebol ou fora, buscar o presidente para fazer uma denúncia. É claro que teve paixão, a perda do campeonato de forma dolorosa, mas a falta de um canal de denúncia é o que levou ele a jogar na imprensa. Ele, no caso, galera, o John Textor. Da maneira que fez. A ausência de um canal de denúncia, é claro, que proteja o denunciante. Você não pode matar o mensageiro. Ele pode estar 100% errado. Talvez ele esteja errado na maneira como expôs sua denúncia, pela falta de um canal de denúncia. Não estou aqui para defender ninguém, só tentando entender, afirmou o senador, continuando. Ninguém iria mudar o campeonato por conta disso, mas as denúncias dele nos fizeram chegar até aqui. E é bom, porque a lei de apostas que eu votei contra e foi aprovada, até hoje não foi regulamentada. O que ele fez, a CPI está fazendo, é tentar contribuir com o futebol. É bom que as pessoas entendam, gente. O John Textor está tentando contribuir com o futebol. Para que esses canais de comunicação, esses protocolos, estejam claros, porque a lei é nova, é natural. Carlos Portinho criticou a falta de acordo de cooperação entre CBF, STJD, e os poderes públicos para tratar de denúncias envolvendo apostas, e lamentou que o canhão esteja apontado apenas para o dono da SAF, do Botafogo, aspas, para Portinho. Acho que essa fulanização é até pior do que a própria denúncia infundada. A lei lá tem razão em defender sua instituição, mas digo que não se pode matar o mensageiro. O Textor ou qualquer pessoa que faça uma denúncia não tem a menor obrigação de provar. Se ele pode dizer que foi isso para favorecer outro clube ou esculhambar o presidente de outro clube, certamente não. Mas ele também não tem a obrigação de provar, porque essa obrigação é da CBF, do Ministério Público, do STJD, que infelizmente não tem instrumentos e só pode trabalhar depois que o Ministério Público provar. E galera, o Portinho vai finalizar o assunto da seguinte forma. Não sei se por uma questão de língua ele trata como prova, mas ele não tem prova. Aquilo ali é indício. Aí, analisando os indícios, da mesma maneira que você disse que não traçaram uma linha de impedimento, isso são indícios, gera preocupação. Ele apresentou uma linha traçada na diagonal no jogo Palmeiras e Vasco. Isso vai ser apurado e periciado. Não tem nada a ver com Palmeiras, mas com a qualidade da nossa arbitragem e o uso do VAR que precisa contribuir e não atrapalhar o futebol. Atenção agora, galera, porque isso tem a ver com o vídeo que vou colocar aqui. No lance da questão do Adrielson, isso é uma questão material. Vimos que um ou dois ângulos não foram enviados para a cabine do árbitro de campo. Isso é muito sério, porque pode induzir o árbitro de campo a uma decisão equivocada. Pois é, galera, o final da fala do Portinho foi sobre a Leila querer ou não debater o tema. Isso eu coloquei num vídeo ontem à noite. Quem não viu, veja, foi antes do John Textor apresentar o vídeo tão importante que vou mostrar para vocês aqui agora. Mas como foi dito pelo Carlos Portinho, falando sobre a expulsão do Adrielson, isso é uma questão material. vimos que um ou dois ângulos não foram enviados para a cabine do árbitro de campo. Isso é muito sério, porque pode induzir o árbitro de campo a uma decisão equivocada. Vocês vão ver o ângulo que não foi enviado para o Braulio pelo traço, pelo pessoal do VAR. É um vídeo de um pouco mais de quatro minutos. a partir dos 3 e 40 aparece, então, o ângulo que não foi enviado para o árbitro, que já estava com muita pressa também a ponto de errar o número do Adrielson. Sim, vermelho para o 37, o VAR não, é para o 34, porque ele estava na correria com uma pressa absurda para dar o cartão vermelho. Estou falando do Braulio, árbitro de campo. O traço do VAR já tinha prejudicado o Botafogo naquela virada histórica do Glorioso sobre o Internacional no Beira Rio em 2022. Logo no início do jogo, por intervenção do VAR, que estava sob responsabilidade do traço, o Felipe Sampaio foi expulso por uma bola que bateu na barriga dele dentro da área e o pênalti foi marcado. O Botafogo jogou com um a menos desde o início, tomou o gol de pênalti mal marcado logo no início, tomou o segundo gol e conseguiu virar com o Vinícius Lopes fazendo o primeiro ainda na primeira etapa, no segundo tempo o Erisson empatando e no fim do jogo o Hugo fazendo 3x2 para o Glorioso. Era o Rafael Trácio responsável pelo VAR também naquela partida. Então ele, o pessoal do VAR e o Braulio foram responsáveis pela expulsão do Adrielson. Muita gente da grande imprensa falando sobre expulsão inadequada e muita gente da grande imprensa agora falando que não tem como se basear no vídeo trazido pelo Textor numa rede social sendo que faltou um ângulo para que o árbitro pudesse ver. Vejam e depois eu volto para falar um pouquinho mais. longa, 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 bate puta, chegou na bola. Atenção à tática. jogador do Palmeira dois correndo, Braulio. Vira, 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 vira. A falsa está confirmada, tá? Gomes também. É um amarelo para ele, tá? Deixa toda a camisa. Apesar que não tem mais defensor, tá? Vou parar no momento do botão de trás. A prensa é de vocês. A prensa é de vocês. Traz, cara. O atleta mais próximo é o companheiro dele. Perfeito. Para mim está muito claro também. Estamos parados no barulho do chão. Braulio é o barulho, velho. Braulio? Pode botar. Oi? Você deu o cartão amarelo para o 34, né? Não, não. Sugiro revisão para possível doxo, tá? 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 Aí, pode parar aí. Aqui mesmo, Traci? Antes um pouco. Antes um pouco. Aí, tá? Já estou aqui, Traci. Aí, eu vou soltar na marca onde está a falta, tá? Ele vai ter direção, não tem defensor. Beleza, beleza. Direção, possibilidade de dominar a bola. Distância e não tem defensor. Distância e não tem defensor. Tem até o companheiro com ele. Perfeito. Ele está em divergência. Eu só não tinha claro para mim a direção, que para mim agora é claro. Estou voltando. Vou te mostrar a baixa. Isso, ele atinge e depois segura. Vai no lateral. O que está falando, irmão? A direção é para o gol. Está entrando na área. Estou voltando com o cartão vermelho. Você tem a tática para fechar? Abre. Está aberto. A câmera tática. Não, está aberto. 16,50. A câmera tática. Estou voltando para mim, é claro. Estou melhor 16,50. A tática. Pode pôr a 7. Está tudo bem? Já pego a direção. Ok. O jogador tem até a possibilidade de passe. Ok. O jogador tem até a possibilidade de passe. Está indo até a bola. Está indo para a área. Pessoal, cabine, escuta. Pode falar, Braulio. Com tiro livre direto, cartão vermelho por 37, por DOXO. 34. Adriel. 34. Perfeito. Braulio, está aqui do meu lado. Obrigado. Obrigado. Pois é, galera, vocês ouviram muito falar em dogso. São quatro elementos para observarem ou não se um jogador tem condição de fazer um gol ou colocar um companheiro em plenas condições. Direção, distância, defensores, domínio. No vídeo, falta um elemento ou outro. Isso está no vídeo. Você pode ver quantas vezes quiser. Não está só aqui no canal Fabiano Bandeira. Está em todas as redes, em vários canais. Vai aparecer toda hora na televisão também. Pois bem, então você pode entender que é para expulsão, que não é para expulsão. Na minha visão, claramente, não é para expulsão. No máximo, um cartão amarelo para o Adrielson, que pega primeiro na bola. É bem clara a situação. Só que com tudo isso, há um erro muito, muito, muito grave. Foi omitida uma imagem clara. O árbitro não teve acesso no campo a uma imagem claríssima, por um ângulo muito importante. como decidir da melhor maneira, ainda mais com a pressa que ele estava, a ponto de ter errado o número da camisa do Adrielson, na hora de conversar com o VAR. Então, se é grave, a CBF, responsável pelo Campeonato Brasileiro de Futebol, deveria investigar, deveria ser a primeira interessada, até antes do Botafogo. Aconteceu isso no meu produto? No meu campeonato? Não pode. Tem que investigar por que um ângulo, por que dois ângulos não foram colocados à disposição do árbitro? Temos que investigar isso. Alô, Botafogo, vamos juntos atrás disso. Não por ser contra o Palmeiras, mas por ser algo sério. O STJD deveria ter recebido o Textor. Não é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva que se mete um monte de coisa no futebol? Por que isso passou batido? Por que não quiseram receber os indícios do John Textor? A imprensa deveria estar louca atrás de respostas, mas parece que o John Textor está acusando sem embasamento e que ele não é o certo na questão por querer ver uma evolução na arbitragem. Ninguém é bobo. Óbvio que o John Textor fica muito chateado por não ter sido campeão. Muito investimento, retorno seria muito bom. Visibilidade, imagem, retorno financeiro. A gente lida com o Botafogo com uma paixão, como o palmeirense lida com o Palmeiras com paixão. E está todo mundo dentro do jogo. Mas o árbitro tem que ser isento, o VAR também, a CBF também, o STJD também e a grande imprensa também. Ou então assume lado. Faz igual mídia que cobre clube de forma segmentada. Assume o lado. Nem por ser a favor, mas por ser contra. Tem gente que a gente está vendo claramente que é contra o Botafogo. E tem gente que está com medo do Botafogo. Estamos muito juntos. Peço para que você deixe o seu like por aqui. Se inscreva no canal Fabiano Bandeira. Ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos e todas as lives. E traga novos inscritos. Vamos passar logo dos 51 mil. Depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Hoje às 15 horas e 30 minutos, redação do Bandeira ao vivo. Aquela live é especial. Estamos juntos. Saudações alvinegras. Aquele abraço. Valeu, fui!